E aí galera, 150 está no ar e hoje estamos trazendo esse vídeo aqui que nada mais nada menos é do que um on-board da scooter da Electra 2000 watts, beleza? Queria falar um pouquinho pra vocês do que é esse scooter de fato no uso dela e não informações técnicas, tá? Bom galera, vamos conversar um pouquinho primeiramente sobre a mobilidade dela, tá? Ó aqui ó, velocidade 3, aqui a gente troca os níveis, tá? 1, 2 e 3, quanto maior o nível, mais ela consome energia, porém mais ela anda, não tem segredo, tá? Painelzinho digital aqui, aqui mostra o KM que a gente rodou desde que ligamos ela e eu acho um pouco estranho isso particularmente, por quê? Porque se eu quiser contabilizar a quilometragem que eu rodei no dia, aqui não mostra, isso é meio desagradável, na verdade, porque aí eu nunca vou saber quantos quilômetros eu andei olhando na tela, eu vou ter que somar, né? Então toda vez que eu for parar a moto, eu tenho que ver quantos KMs eu rodei pra poder somar um a um, saída a saída, pra depois entender quanto que gastou de bateria e quantos quilômetros eu rodei. Aqui mostra a bateria, velocidade, aqui a marcha que tá, né? O sensorzinho aqui, 1, 2 e 3, eu não sei se vocês estão enxergando bem, mas eu tô falando aqui como se estivessem. Estivessem. Caso não estejam, a gente vê o que faz depois. Pá. Bom. Mas o motor aí é elétrica? É elétrica, velho. Muito louco, velho. Oi? Valeu, velho. Os retrovisores aqui, não sei o que me zoaram, agora que eu percebi, não tinha visto ainda. Os caras deixaram pra baixo aqui. Galera, os pneus, eu falei isso no outro vídeo, os pneus delas são bem largos, o que torna a experiência de guiar bem prática, né? Porque eu mesmo nunca tinha tido contato com moto, com nenhum tipo de motocicleta, nem nada. Tem isso aqui pra mim, ajuda muito, cara, porque há muito tempo eu já não andava de bicicleta, e agora eu ando de motoca. Então, cara, sentei aqui, nos primeiros 5 minutos eu já tava sabendo andar 100%. É bem prático mesmo aprender, sabe? É bem... Acho que a praticidade é a palavra perfeita, é a definição perfeita pra isso aqui. Legal o farolzinho aqui com o LED. Os freios são muito bons mesmo, e só retificando, eu não tinha tido contato com moto, então eu não sei como é freio de moto. Mas, cara, isso daqui, se você aperta, se alicata o freio, o bagulho para, é impressionante, é muito bom, muito bom mesmo. E depois de um tempo, que você acostuma a andar com a moto, fica muito divertido andar com ela na cidade, porque você consegue pegar a manha de como fazer curva com ela, né, de como contornar e tudo mais. Então, cara, sério, é muito divertido mesmo, muito, é muito legal, muito legal. Por exemplo, agora, ó, eu tô andando há 2 por hora, não precisei pôr o pé no chão pra me apoiar em momento algum. Vou entrar no corredor aqui. No começo eu era 100% contra andar no meio dos carros e tal, mas depois você acaba pegando confiança. Acho que isso é um dos principais motivos de existir tanto acidente de moto, né. Porque a galera acaba pegando tanta confiança, tanta segurança, né, de fazer isso todos os dias, e em algum momento dá merda. Aqui, ó, deita um pouquinho a moto, cara, faz a curva de boa, 55 por hora aqui, ó. Tranquilíssimo, muito legal. Galera, em questão de conforto dessa moto, ela é, por incrível que pareça, ela é mais confortável em duas pessoas. Eu acho que com o peso atrás, o amortecedor acaba trabalhando um pouquinho melhor e ela fica mais molenguinha. Então, o que faz com que ela fique mais confortável, né. De estabilidade, ela é muito boa, tá. Quando você alicata o freio, você não sente a moto se perdendo, sabe. Você sente ela bem estável. Então, cara, é bem impressionante. Eu não sei se é por conta do pneu, que é bem grosso, ou se é por conta de suspensão bem trabalhado, ou até mesmo da espécie, da estrutura dela, né, em si. Mas eu sei, cara, que é tudo muito bem equilibradinho. É tudo muito bem equilibradinho, é muito, é bem gostosa mesmo de andar, assim. Chega a impressionar. Então, a gente está para devolver essa moto aqui já, para o pessoal da Electra, tá. E a ideia é que a gente possa pegar o outro produto deles, um pouquinho mais para frente, que seja a 3.000 watts, né, que é a nova scooter deles, para a gente testar, comparar com essa, ou até que seja uma patinete. Então, a gente quer firmar uma parceria bem bacana aí com eles para testar os produtos e sempre fazer uma avaliação bem honesta para vocês aí. Galera, uma coisa que é engraçada é que praticamente todas as vezes que para no farol, ou até mesmo andando, a galera se interessa muito em perguntar o que é, como é que funciona, qual que é a autonomia, a velocidade máxima, então chama muito a atenção. Ainda mais aqui em São Bernardo, que não se vê nessas motos, né. São Paulo já é um pouco mais comum, mas aqui pouca gente tem. E quem tem, anda mais em condomínio. Para quem conhece São Bernardo, sabe que a galera que mora no X-Park, no Central Park, a galera usa bastante esse tipo de scooter para se locomover lá dentro, né. E até gente menor de idade, sem carro, sem nada. Eu, por exemplo, eu não tenho carro, mas eu tenho certa idade já para andar, né, para ser habilitado. Então, nesses condomínios, até as crianças de 14, 15 anos, tem essas scooters aqui para poder se locomover na casa de um amigo para o outro, para o parque, para a quadra, enfim, para literalmente se movimentar dentro do condomínio, né. Então, o scooter, ela abrange diversos públicos, abrange desde a pessoa que, da mulher, do homem, que mora em São Paulo e trabalha perto de casa, né. O mesmo que trabalha um pouquinho longe, mas prefere ir de scooter, porque é econômico, porque não paga estacionamento e por aí... Olha, um Tinker Chain to Albert, que não paga estacionamento e enfim. E desde a criança que mora num condomínio de luxo e tem uma para se locomover, né. Muita gente usava os Fapinha, né, os buguinhos dentro do condomínio. Aí depois que entrou essas scooters elétricas aqui, a galera se apegou bastante a elas. E usa bastante, inclusive. Estou dando a seta aqui para entrar. Olha, o cara estava olhando já. Todo mundo olha, é impressionante. Chama muito a atenção. O primeiro impacto é dos pneus, né, que você vê o negócio falando, mano, que pneu grosso é esse, véi? Depois você vê que tem adesivo da eletra, aí você associa que não tem ronco, aí você vê que o negócio foi elétrico e vai chamando a atenção. É um ciclo sem fim. Cara, é muito divertido andar com isso aqui na rua. Sério, muito divertido mesmo. Eu gosto bastante. A gente vai gravar um vídeo, galera. O Vicente, ele se acidentou de moto uma vez. Ele bateu a 140 no caminhão de moto. E a gente vai montar a câmera aqui na Electra para ele contar essa história aí para vocês, que é um pouco cômica, né. Além de trágica, é um pouco cômica. Para vocês ficarem sabendo aí e darem umas risadas com ele. Espero que esteja bom esse suportezinho aqui. A gente adquiriu esse suporte de peito para justamente fazer esse vídeo e eventualmente aplicar esse suporte em outros conteúdos. Mas inicialmente a gente comprou ele só para fazer esse, entre aspas, motovlog aqui. E é bem prático, inclusive. Galera, a ideia de sustentabilidade dessa moto é muito legal. No vídeo de perguntas e respostas a gente não mencionou uma coisa muito importante, que é quanto custa carregar essa bateria todos os dias. Então, vamos lá às minhas contas muito boas. Ela gasta 90 centavos, de 90 a 99 centavos por noite, tá, para carregar ela inteira. E você anda, se for colocar na média do manual aí do pessoal, você anda numa média de 60 quilômetros por carga. Então, vezes 3, isso, a gente tem um total de 1.800 quilômetros no mês gastando, tipo, 30 e poucos reais, né? Acho que é isso. Corrijam-me se eu estiver errado, o que é muito provável. A única coisa que você tem que fazer passando perto de um posto é calibrar os pneus, porque de resto, velho, é tudo na tomada de casa. Muito legal. Para quem mora em prédio, como eu, que fala, puta, não tem tomada no estacionamento, na garagem, como é que vai fazer? Cara, você pega uma chavinha, saca a bateria fora, põe para carregar na sua casa mesmo, tomada 110 ou 220, ela é bivolt, e aí já era. É muito bacana mesmo. Galera, basicamente é isso aí. Não tenho muito mais a dizer. Espero que vocês tenham curtido esse formato um pouco diferente aqui no canal. Esse motovlog aqui. primeiro motovlog. Espero que não um único. Mas basicamente é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem seu like, ativem o sininho aí para receber as notificações, que é muito importante, tá? E uma coisa tão importante quanto, se você quer ajudar o canal e não sabe como, você pode clicar aí embaixo em seja um membro e assinar um dos planos que lhe convire melhor. O plano mais barato que a gente tem é o aspiradão, custa R$ 4,99 e te dá algumas regalias bem bacanas aí. Os nossos membros estão atualmente bem contentes com esse plano de membros. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado novamente. Olha o Kinox ali, ó. Olha quem tá ali, ó. E Kinox, né? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. O Fifty é nóis. Valeu!